MÚSICA Se não quer chifra é só não namorar Só parei de trair Depois de terminar, não dá Me relacionar Isso não vai custar Namorar não dá, não dá, não dá Pois tão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca Vai! Tão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Chifra é uma coisa que coloca Vai! Bora meu parceiro Gusto Serrante, gravações Sanko é Cedês E o chão é Cedês O moral de um Ibaí Se não quer chifra é só não namorar Só parei de trair Depois de terminar Não dá Me relacionar Isso não vai constar Namorar não dá Não dá, não dá Pois tão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca Vai! Tão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Chama no piseiro Bora meu parceiro, poca-chon, esse é moral Vem com o piseiro do barão Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher com piscura eu deixo Ai papai, vem com o piseiro do barão Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap um chamado, pro rolê vai dar desgrama Eu já tava brisado, disse hoje, pô já era Vamos pegar a galvinha, eita rolê da misera Foi whisky, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, um viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi pro cabaré de Itaqui Deu errado também, eu não perdi ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa liso, voltei pra casa liso e vomitei no banheiro Foi whisky, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Agora meus parceiros, o Wesley Coelho O Cleiton Senna é do piseiro Estourou papai Chama no piseiro Chama no piseiro Vem com o piseiro do barão Vai papai Tava sozinho em casa, tomando uma cana No zap um chamado, pro rolê vai dar desgrama Eu já tava brisado, disse, hoje pô já era Vamos pegar as novinha, entra o rolê da misera Foi whisky, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Peguei um mototáxi, fui pro cabaré de Itaqui Deu errado também, eu não perdi ninguém Fumaram meu cigarro, gastaram meu dinheiro Voltei pra casa liso e vomitei no banheiro Foi whisky, vodka, cerveja, lolol Uma carteira de cigarro, duas carreiras de p*** Teve briga, baculejo, uns viado enxerido Teve tudo nessa porra, só não teve rapariga Tabo de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão Cuida, 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 cuida Solta o pirulito e vem pro piseiro Cabareca, eu não mando, eu fecho Moleco, frescura, eu vejo Ai papai, vem com o piseiro do barão Cabelinho descolorido, bigodinho de marginal Ela posa tudo em mim porque tem o cara de mal Brecate de tatuagem, joga isso que elas caem Eu fico despreocupado, deixa minha nega Quenga ligando, cachorra ligando Nega ligando, ai meu zato tá travando Quenga ligando, cachorra ligando Nega ligando, ai meu zato tá travando É que essas mina só gosta de bandido Com o paredão ligado, já quer colar comigo É que essas mina só gosta de bandido Com o paredão ligado, já quer colar comigo Quenga ligando, cachorra ligando Nega ligando, ai meu zato tá travando Kenga ligando, cachorra ligando, nega ligando Ai meu zato tá travando, tá travando Bora meu parceiro WK, bora vir, só chama no piseiro menino Cabelinho descolorido, bigodinho de marginal Ela posa tudo em mim porque tem o cara de mal Breca de tatuagem, joga isso que elas caem Eu fico despreocupado, deixa minha nega vai Kenga ligando, cachorra ligando, nega ligando Ai meu zato tá travando Kenga ligando, cachorra ligando, nega ligando Ai meu zato tá travando É que essas mina só gosta de bandido Com paredão ligado, já quer colar comigo É que essas mina só gosta de bandido Com paredão ligado, já quer colar comigo Kenga ligando, cachorra ligando Nega ligando, ai meu zato tá travando Quenga ligando, cachorra ligando Negão ligando, ai meu závio tá travando Quenga ligando, cachorra ligando Negão ligando, ai meu závio tá travando Quenga ligando, cachorra ligando Negão ligando, ai meu závio tá travando Bora meu parceiro Siqueira Sábio Inicante do Salles Bahia Chama no piseiro, chama no piseiro Vem com o piseiro do varam Liguei pra ela dizendo tô com saudade Liguei pra ela dizendo tô com saudade Do teu beijo, da sentada e da sua sacanagem Do teu beijo, da sentada e da sua sacanagem Liguei pra ela dizendo tô com saudade Liguei pra ela dizendo tô com saudade Do teu beijo, da sentada e da sua sacanagem Teu beijo, da sentada e da sua sacanagem Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novo Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novo Vou jogando uma jaca nele e rebolar bem gostoso Vou jogando a bunda nele e rebolar bem gostoso Vou jogando a bunda nele Vou jogando a bunda nele e sentando tô quase Vou jogando a bunda nele e sentando tô quase Vou jogando a bunda nele e rebolar bem gostoso Vou jogando a bunda nele e rebolar bem gostoso Bora meu parceiro, a bunda nele e rebolar bem gostoso DJ vai, deixa eu pra não fizer Liguei pra ela dizendo tô com saudade Liguei pra ela dizendo tô com saudade Do teu beijo, da sentada e da sua sacanagem Teu beijo, da sentada e da sua sacanagem Liguei pra ela dizendo tô com saudade Liguei pra ela dizendo tô com saudade Do teu beijo, da sentada e da sua sacanagem Teu beijo, da sentada e da sua sacanagem Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novo Hoje eu vou dar uma sentadinha na piroca do novo Vou jogando a jaca nele, rebolar bem gostosinho Vou jogando a bunda nele, santando no macetinho Vou jogando a bunda nele, santando no macetinho Bora meu parceiro, JRCDs, o moral de Alagoas Cuida meu parceiro, o rato, logo, fãs e produtora Ela partiu meu coração, terminou de vez Não teve jeito, eu voltei pra minha ex Ela partiu meu coração, terminou de vez Não teve jeito, eu voltei pra minha ex Pra minha ex-vida de farra, ex-vida bandida Era pra ficar triste, mas fiquei feliz da vida Pra minha ex-vida de farra, ex-vida bandida Era pra ficar triste, mas fiquei feliz da vida Meu coração quebrou, mas tá tranquilo Cada novinha fica com um pedacinho Meu coração quebrou, meu coração quebrou, mas tá tranquilo Cada novinha fica com um pedacinho Bora meu parceiro, JRCDs, produções, história, menino Já ia regaçar eu do Acre, DJ Vague, deixei-me no piseiro Ela partiu meu coração, terminou de vez Não teve jeito, eu voltei pra minha ex Não teve jeito, eu voltei pra minha ex Ela partiu meu coração, terminou de vez Não teve jeito, eu voltei pra minha ex Pra minha ex-vida de farra, ex-vida bandida Era pra ficar triste, mas fiquei feliz da vida Pra minha ex-vida de farra, ex-vida bandida Era pra ficar triste, mas fiquei feliz da vida Meu coração quebrou, mas tá tranquilo Cada novinha fica com um pedacinho Meu coração quebrou, mas tá tranquilo Cada novinha fica com um pedacinho Meu coração quebrou, mas tá tranquilo Cada novinha fica com um pedacinho Sabu de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão, vai papai Bora meu parceiro, Hulk Filme, Marcon de Cândido Salles Sabu de açúcar, bebê Vem com o piseiro do barão Eu vou pro piseiro, eu boto é pra torar Eu bebo, eu danço, até o sol raiar Piseiro com cachaça, a poeira levantar Piseiro com cachaça, a poeira levantar Eu vou tacar, o bravo das suas cadelas Eu vou tacar, o bravo das suas cadelas Eu vou tacar, larararau, cararararau Cararararau, cararararau, cararararau Senta no Bucalum, vai Senta no Bucalum, vai Senta no Bucalum, vai Senta no Bucalum, vai É do barco das suas Pega no meu, Bucalum, senta no meu, Bucalum Pega 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 no meu, Bucalum Põeira levantar, a poeira levantar Eu vou tacar, o bravo das suas cadelas Eu vou tacar, o bravo das suas cadelas Eu vou tacar, larararau, cararararau Cararararau, cararararau, cararararau Senta no Bucalum, vai Pega no meu, Bucalum Pega no meu, Bucalum Pega no meu, Bucalum Escondidinho, o galo Escondidinho, o galo Escondidinho, o galo Escondidinho, o galo Ai papai O galo Solta o pirulito e vem pro piseiro menino Vem com o piseiro do barão Tá bom de açúcar bebê Vem com o piseiro do barão Cuida, cuida, cuida Para de ligar, eu vou te bloquear Hoje é revoada, eu vou botar pra atorar Só quis me iludir, mas o jogo virou Tu vai pagar dobrado tudo o que me casou Para de ligar, eu vou te bloquear Hoje é revoada e vou botar pra atorar Só quis me iludir, mas o jogo virou Tu vai pagar dobrado tudo o que me casou Eu vou beber, dererê, dererê Vou te esquecer, dererê, dererê Tuas amigas vão descer, dererê, dererê O paredão vai bater, dererê, dererê Eu vou beber, dererê, dererê Vou te esquecer, dererê, dererê Tuas amigas vão descer, dererê, dererê O paredão vai bater, dererê, dererê Bora meu parceiro, mandala shows Miranda Produções do Rio de Janeiro Lima Produções de Brasília, chama do Piseiro Para de ligar, eu vou te bloquear Hoje é revoada, eu vou botar pra atorar Só quis me iludir, mas o jogo virou Tu vai pagar dobrado tudo o que me casou Para de ligar, eu vou te bloquear Hoje é revoada, eu vou botar pra atorar Só quis me iludir, mas o jogo virou Tu vai pagar dobrado tudo o que me casou Eu vou beber, dererê, dererê Vou te esquecer, dererê, dererê Tuas amigas vão descer, dererê, dererê O paredão vai bater, dererê, dererê Eu vou beber, dererê, dererê Vou te esquecer, dererê, dererê Tuas amigas vão descer, dererê, dererê O paredão vai bater, dererê, dererê Eu vou beber, dererê, dererê Vou te esquecer, dererê, dererê Tuas amigas vão descer, dererê, dererê O paredão vai bater, dererê, dererê Eu vou beber, dererê, dererê Vou te esquecer, dererê, dererê Tuas amigas vão descer, dererê, dererê O paredão vai bater, tererê, tererê Solta o pirulito e vem com o piseiro, menina Vem com o piseiro do barão Chama no piseiro, chama no piseiro Agora minha rapaziada do bregão no casta, estourou papai Na estrada da vida, dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, promete que não vai me enganar Tô ligando pra saber que hora vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na farra Na estrada da vida dentro do meu caminhão Cortando o chão, recebo uma ligação Alô, amor, prometo que não vou me enganar Tô ligando pra saber que hora vai chegar Não sei amor, porque a carga atrasou Talvez eu volte hoje, talvez não vou Eu vou adiantar amor, eu vou pisar aqui no acelerador Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Eu chegando cedo em casa e a mulher só me afronta Tô botando ponta, que eu tô botando ponta Eu chegando tarde em casa e a mulher diz que eu tô na farra Tô botando gaia, que eu tô botando gaia Solta o pirulito e vem pro piseiro Vem com o piseiro do barão Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que é que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que é que você vai fazer pra eu voltar? Calor da paixão É, quando eu te dei valor você não tava nem aí Agora vem chorando querendo voltar pra mim Mas agora já tô em outra É, quando eu corri atrás você nem se importava Agora você vem dizendo que me amava Perdeu Amor profundo foi o meu Você não deu valor e agora perdeu Todos já sabem que o seu amor sou eu O que é que você vai fazer pra eu voltar? Amor profundo foi o seu amor 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 Amor profundo foi o seu amor